Neto surta ao vivo e detona a convocação de duas estrelas, Tite está de sacanagem, o apresentador e comentarista Neto não tem papas na língua e prova mais uma vez ser um dos reis da polêmica nos noticiários de esporte. Dessa vez a sua vítima foi Tite, técnico da seleção brasileira de futebol, Neto ficou inconformado com a convocação de duas estrelas, sempre presente na convocação do treinador, Thiago Silva e Daniel Alves. Essa nomeação foi anunciada para os primeiros jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, durante a abertura do programa Os Donos da Bola, desta sexta-feira 6, Neto detonou o técnico da seleção por chamar dois veteranos para o jogo que será realizado contra a Bolívia no próximo dia 27 de março, e contra o Peru, no dia 31. A principal queixa do apresentador foi o jogador do São Paulo Futebol Clube, tudo porque, para ele, o atleta não está atuando como lateral direito no tricampeão mundial, para tanto, não pode ser convocado para desempenhar essa função na seleção brasileira. Tite, você está de sacanagem? Você está brincando com coisa séria? Você está brincando que, mais uma vez, nós vamos perder uma Copa do Mundo? Você vai convocar Daniel Alves e Thiago Silva para a seleção brasileira de novo? Disse Neto, um tanto irritado, durante o programa ao vivo. É válido mencionar que Neto não é o único que está descontente com essa convocação de Tite, uma vez que os internautas usaram as suas redes sociais para criticar essa escolha do treinador. Eles ressaltam que Daniel Alves terá 38 anos na próxima Copa, e Thiago Silva terá 37, o que não é aprovado pelos torcedores.